Esse aqui é o meu 24º vídeo, eu já comecei aqui uma batalha É uma batalha do... como é que se fala? Velociraptor Hum, caraca! Mano, tu não vai? Eu mando 4 Não vai aguentar só 1 Caraca, 2 Desculpa pelo... caraca Vamos continuar aqui o vídeo Ele me mata em 2 hits Se fosse o Limachello que eu fiz... Limachello Eu teria ganhado Aqui, ó Assim Coisa Gastei um pouco de dinheiro pra criar o Limachello Eu vou colocar ele primeiro Co... 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 Co ali Ah, não tem dinheiro Caraca, Liz Está difícil Uma situação ou não Chegou a hora da coleta, faltam só 7 horas para o nosso primeiro lendário É... Eu vendi um Trio com a Otel Uma Ua da Bridge Um Bridge E... E... Uma... E um Geyser Geyser Quase Quase Não deu só esse Velociraptor Card E... Vamos ganhar essa coisa Limachello, Limachello, Cadê você? Não deu só esse Velociraptor Card Ah, eu vou botar aqui Caraca É muito grande Ai, não, estou falando muito caraca Um... Continuo, 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 continuo Tomara que ele tem dois bloqueios Dois bloqueios, dois bloqueios, dois bloqueios Boa Três Ele tem um, agora ele tem dois Não, um só É, um Ele deve ter o... Quatro de reserva É perigoso Não, ele tem dois de reserva Então ele tem seis pontos de ação Sabia Um... Dois... Três... Deve ter... Não Caraca Não Por um ponto Por um ponto, gente Por um ponto Por um ponto Vai com tudo Vai com tudo Não, ele foi só com mim Um... Dois... Três... Um... Dois... Três... Um... Um... Que sorte Mas isso aí Foi difícil Duvido que ele mande O suficiente para matar Vamos lá ver, não estou ótimo Pega isso Pega isso Labirinto É invencível Dois... Que desperdício. Vamos continuar assim, né? Essa batalha tá difícil. Ai, não. Ele acertou mais um golpe. Eu não posso tomar mais um golpe. Então eu vou matar ele. E um só. Não! Eu mudei cinco. Caraca. Perdi. Gente. Caraca. Foi por pouco. Não, foi por muito pouco. Muito pouco. Muito pouco mesmo. Caramba. Calma. Você ainda pode ganhar. Não, 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 não. Ganhei, 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 ganhei. Gé, gé. Cinco! Cinco! É impossível ganhar disso. Três Velociraptors nível 30 é muito impossível. Vamos lutar em outra batalha, né? Não podemos um, faremos outro. Simples. Por que eu começo o meu ulti? Eu não tenho vantagem, mas eu acho que eu posso vencer. Boa. Essa tática que eu uso é muito boa. Vai com outra. Preciso de dicas de tática de batalha, porque é muito difícil vencer sem uma tática apropriada. Eu acho que vocês sabem disso. Vou começar a atacar. Sabia. Não fez nada. Isso aqui me parece suspeito. Se eu mandar dois já era pra mim. Mandou cinco. 89 de dano. Eu vou ter que ir com tudo. Hum. Por um. Por um. Por um. 41,54. A probabilidade de montar ele é pequena. Não é possível. Não é possível. Isso não é possível. Perdido. 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 Não. Perdido. Não. Vou ganhar Só que não, né? Vai menos as duas dos quatro Só dois Então tá Vai com outra Agora vou usar o 3-3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Dessa vez não deu Acertou um golpe 1, 2, 3 4 Não se bloqueei isso Ah, ele conseguiu um bloqueio Se ele for com tudo Ele vai acertar um Essa batalha Tá muito difícil, gente Sorte Ah, não Declara minha derrota Ele armou uma armadilha Galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não tô fazendo uma homenagem Né? Mas Daqui a pouco eu já vou fazer E Foi esse O vídeo 24 Vou mostrar aqui a oferta Pra vocês Essa aqui É, eu sei que muita gente Não vai gostar Mas São coisas que eu gosto De mostrar pra vocês E É só A gente tem dois Nossauros lendários Aqui em Cubando E Tchau Cabum Tchau Cabum Tchau 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 Obrigado.